Entrevista Lembro de todas as palavras que você me falou Antes de tudo acontecer, você me ligou Diz que tava com saudades, que queria me ver Me convidou pra festinha, mano, vamos ao rolê Parece que algo estava por vir Como eu poderia imaginar O mau pressentimento eu senti Quando liguei pro mano, o raiz só não pude acreditar Toca o violão, escute minha voz As batidas do meu coração, hoje falam por nós O sentimento que eu tenho por você É uma vontade grande e forte de querer rever Tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu O brilho dos seus olhos, hoje é o mesmo dos meus A sua mãe, sua família e os seus amigos O que mais vão lembrar é do seu lindo sorriso Eu peço a vez que ele guarde onde você estiver Você deixou muita saudade esquerreiro de fé Acelera a mil por hora O meu coração quase saiu pra fora Acelera a mil por hora Quando você falou amigo, não chora Quando você falou amigo, não chora Estar no céu com Deus Olhando pelos seus irmãos Ai, que saudade Que dói dentro do meu coração Estás no céu com Deus Olhando pelos seus irmãos Pelos seus irmãos Amigo de fé Parceiro de mil Eu sempre lembrarei de você Guerreiro de fé Meu coração tá a mim MC Jason Jamais eu te esqueci Amigo de fé Parceiro de mil Eu sempre lembrarei de você Guerreiro de fé Meu coração tá a mim MC Jason Jamais eu te esqueci Amigo de fé Parceiro de mil Eu sempre lembrarei de você Guerreiro de fé Meu coração tá a mim MC Jason Jamais eu te esqueci Jamais eu te esqueci Jamais eu te esqueci Amigo O brilho do seu olhar Ficará sempre em nossos pensamentos Pois do seu sorriso Jamais esqueceremos Como também não vai existir Outro igual com um coração Humilde, sincero e simples Fácil de conquistar e dominar Qualquer coisa Com um único gesto Nobre de amor e carinho Saudades MC Jason Paviotti Homenagem Filipe Denis Gim Tobi RP da VN Camila E Andro Amigo de fé Parceiro de mil Eu sempre lembrarei de você Guerreiro de mim Guerreiro de fé Meu coração tá a mim MC Jason Jamais eu te esqueci Jamais eu te esqueci Eu sempre lembrarei de você Eu te peço Eu sempre lembro Legenda Adriana Zanotto